Olaf lá pro topo pra jogar contra a Orne. Ainda mais contra a Orne. Nossa! A gente viu o FNB jogando com esse Olaf, o poder que ele tá lá pelo topo, né? Não apareceu nos primeiros jogos do dia, mas nos que a gente tá fazendo aqui, né? No quarto e no quinto agora, o Olaf... Uhul! Faltou muito, muito pouco pro Robo levar. Tem jogada, pra cima do Croc. A perseguição do Gungo, ele usa o flash. Vai macetando! Tá lá! Puxa! Blood dele do Tupi! Vem chegando no Flamengo. Vamos acompanhar o jogador. Ele tá de novo disputando contra o Croc. O Robo vem fechando e o Tim também. Agora ele foi sanduichado! Aí, pô, Zicão. Aqui é todo o custo, porque eles querem lutar. Gungo já tomou aquele primeiro machado. O Kuri obrigada a dar uma recuada. O teammate do Kong. Vamos ver, porque a briga estourou. O Robo saiu do Thay, que vinha fechando. O Kong de novo é obrigado a rodar ali. Gasta por ali o flash pra poder ficar vivo. Mas o time do Flamengo, o Andrantes, vai sendo detonado. Ultimate do 7, pegou. Ele tá no meio de todo mundo. O Kuri, o time da Laut, que é porque quer essa eliminação, garante outro abate. Só que o Robo ficou travado e também eliminado. O Toots garante essa eliminação. A Laut tomou ali no Tim. Obrigado a usar o Flash. Veio o Celso pra fazer a contenção, pra travar o Toots. E garantiu o abate. Mas eu gostei dessa resposta depois que deu... Bem na torre. Estão lá as barricadas e o... Também tá aqui. Empurrou bem a onda de Minions. O Fleta querendo bater nessa torre. Diogo foi pra cima do Brance. Usou a translocação arcana. Olha a entrada do Toots. Ele tem que se reposicionar. Mais uma vez, gira por aí o Dungô. Chegou o Robo pra botar a ordem. Já eliminou o Toots. O problema é que o Kuri também morreu. E aí o time do Flamengo fica numa situação terrível. Ter de três jogadores. Um double kill ali do Robo. Cai. O Miorn tá lá. Zero de dano. Tá e não conseguiu chegar. Isso daí acontece muito quando o time não tá entrosado ali justamente. O Prince foi pra cima. Exato. Foi isso mesmo. Só que não deu nada, nada. Enquanto o Aralto não tem jeito. É bem na torre. E o time da Laude vem pra cima. Não tem muito sentido contestar essa hora. É, os dois times pegaram cada um. O time da Laude pode forçar esse barão. O Kuri tá próximo. Tem o teleporte do Thay. Vamos ver se a galera do Flamengo e do Los Angeles consegue. O problema é que o barão roubou. Roubou. O que é o gol roubou o barão. A luta saiu. E o time da Laude garante as eliminações. Você ganha um respiro interessante. Porém, a Laude não vai sair de cima. A Laude continua forte. Continuou esse bicudo no Flair. Posso ultimente. Saiu o abate em cima do croque dos céus. O Flamengo e o Los Angeles se defende muito bem. O time é atacado. Ele vai de ouro. Passou a barra e sem diária. Deu muito dano. O robô vem tentando se puxar. O Ingege é pra cima do Flamengo e o Los Angeles. Mas não saiu. Croque na bicuda em cima do Thay. Não é o melhor alvo. O Thay lutou. Todo mundo jogado pro alto. Mas o Tutsi morreu. E sem ele o Flamengo e o Los Angeles não tem dano. A galera da Laude vem conseguindo marretar. Morreu, roubou e morreu o croque. Então o Flamengo segura onda. O filho da Laude é o terceiro dragão. Só que o Flamengo só precisa se preocupar no croque. O Thay está colocado ali esperando. O Tutsi e o Kuri tem que tomar cuidado. O Tutsi já brilhou pra ficar enalvejado. Pegou o encanto em cima do Kuri. A Laude vem com tudo. Mas o escudo segurou muita onda. O Celso é quem sofreu. Finalmente o Kuri é detonado. O Grungô é obrigado a recuar. É obrigado a fugir. Ele fica pra morrer. Olha a chegada do robô. Na backline. Fechando o time do Flamengo. Ele vai sair do vivo. Thay segura onda. Joga a galera da Laude pro alto. E o time da Laude reencontra uma boa luta. Não vão arriscar o início. E no momento é o Tutsi porque ele está com o teleporte disponível. Acharam o robô. Ele está no meio de todo mundo. Mas ele é muito tanque. Aguenta demais. Ele ainda está vivo. Olha a chegada da Laude com o Croc. Faz a entrada e brilha. Jogou. Rodou. Mas não teve tanta efetividade. O Thay joga o time pro alto. Mas é muito pouco. E o Flamengo, os grandes, é obrigado a recuar. O Croc faz nova entrada. Fica pra trás do Kuri. Já foi eliminado. Encantado por ali o Thay. Ele também vai ser abatido. O time da Laude vem com tudo. Eles querem mais um. O Gyeongor garantiu seu objetivo. A Laude consegue uma boa. Lá vem o Thay. Lá vem o Bode. Não pega em ninguém. Aí dificulta. O problema é que o Celso foi eliminado. O time do Flamengo, os grandes, tem vontade numérica. Acharam por ali o robô. Será que agora ele é abatido? Ele segura. Vai saindo no limite da honra. E está vivo. A bicuda do Croc. Chegou o Gyeongor rodando. Jogando pro alto. A galera da Laude passou a barragem do Brunce. Eles vão se reposicionando. O Gyeongor de novo. Joga a galera pro alto. Vai ser ressuscitado. Vai voltar, mas vai acabar caindo. A Laude está em cima dele. O Gyeongor está por aqui. Contra o Croc. Croc pega a aula pro time da Laude. O Tutsu usou o teleporte. Vem pra cima com tudo. Croc ficou pra trás. É, eliminado. O team tenta entrada. Mas não tem força. Não consegue. Fica pra trás o team. Lá vem o Flamengo, os grandes. Pra cima da galera da Laude. Cara, essa team faz duro pelo robô. O robô ligou o Ghost. Veio pra cima com tudo. O robô quer esse engage, mas o Machado não pegou. Jogor ficou um pouco pra trás. Nossa. Ele já foi eliminado. Passou o Bode por ali. Ganhou um pouco de tempo. Mas o Flamengo ainda assim. É obrigado a recuar. É obrigado a sair. O Taita na berrida. Ele usa o Flash. Tenta sair. O Cury ficou pra morrer. Ele ganha o tempo. Mas já era. O time da Laude consegue ser. Pataz. Esse pode ter sido a fonte do jogo. Tem mais. Lá vem de novo. Flair faz o que pode. Mas não tem jeito. Os deles... Lá vem o time da Laude. Pra poder fechar o jogo. Foi um jogo tenso. Mas que eles não conseguiram controlar o tempo inteiro. Caiu a primeira torre. O Taita faz o que pode. A galera da Laude vira em cima dele. Garante o Ace. E vem com tudo. Pra poder fechar o jogo. É só focar no Nexus. E dá o GG. Vitória da Laude. A saia do Flair tava sendo um problema. Ele tava bem. Porque o Olaf do robô, ele perdeu um pouquinho daquele ritmo, né, professor? Ele chegava um certo ponto ali, nos 15, 20 minutos, que ele andava pra frente e ninguém conseguia parar ele. Só que a saia foi ficando foco. Nosso destaque nesse jogo tá aí. É ele. É o Hobbs, professor. É o homem, né, cara? Não tem como, né? O cara é completinho. Ele falou que dá pra jogar de tudo no top. Daqui a pouco eu quero ver o timozinho que ele vai lançar aí. Será que vai? Não duvido. Tchau.